Música Shalom a todos, estamos em Parashah Tetzavé Nossa Parashah está falando sobre as roupas do Kohen Gadol várias roupas tinham Kohen Gadol, o Kohen normal tinha 4 roupas Kohen Gadol tinha 8 roupas uma das roupas era o Meil, que é a túnica uma forma de túnica que era feita tudo azul e no final, embaixo, tinha sinos que fazia barulho junto com os sinos tinha um tipo de romã pequeno feito de tecido junto, e aí fala ao Passuk qual é o objetivo disso que no momento quando ele entra no Kodesh, no Mishkan, no lugar mais sagrado ele vai entrar com barulho precisa entrar com barulho e a pergunta é por que precisa de barulho? a gente sabe quando Hashem falou com Eliyahu Anavi falou para ele você precisa saber que Hashem não fica no barulho Hashem fica no lugar de silêncio não no lugar de barulho para que precisa do barulho aqui? primeira explicação do Nachmanides ele fala que o barulho era uma forma de entrar no Mishkan como se fosse de pedir permissão para entrar como que uma pessoa ele entra num lugar ele toca na porta também aqui é uma forma de pedir permissão para entrar no lugar mais sagrado assim que fala o Nachmanides outra explicação fala o Rav Moshe Al-Shir ele fala a gente sabe que está escrito na Gemara no Talmud que cada roupa é roupa chegava para perdoar outro tipo de pecado algumas roupas para pecado de avodazara de idolatria e esse mail essa túnica vem para perdoar sobre o pecado de lachonara de falar mal contra a pessoa então por isso essa roupa precisava de fazer barulho mas a pergunta não entendi barulho vem perdoar sobre o barulho não o contrário precisava ser o silêncio que vai perdoar sobre o barulho alguém que fala muito precisa ser o silêncio que vai perdoar sobre ele a resposta é tem uma uma frase na Gemara que fala assim se uma palavra valia um uma moeda um valor de não falar a palavra vale dois o que quer dizer simplesmente ah você quer falar a palavra melhor não falar melhor não falar não falar vale mais assim é simplesmente a explicação mas tem outra explicação mais profunda que a gente não está falando sobre alguém que não vai falar nada melhor que alguém que fala não não é isso a Gemara quer ensinar para a gente o seguinte se você quer falar uma palavra se você vai falar essa palavra depois que você ficou quieto depois que você se segurou um momento essa palavra vale dois não é que a gente não está falando alguém que não fala nada que isso que vale muito não alguém que quer falar aí ele se segura para ficar quieto nesse momento pensa um pouco mais pensa será qual o tom que eu vou falar a palavra como eu vou falar essa palavra será que eu preciso agora falar essa palavra no momento que aí que ele vai falar a palavra que essa palavra é uma consequência de silêncio consequência de pensamento antes essa palavra vai valer dois isso é uma explicação mais profunda isso que fala o Rav Moshaljir o a túnica tinha uma parte o sino que fazia o barulho o romã pequeno que de tecido que abafava o barulho era feito um assim um assim um que fazia barulho um que fazia abafava o barulho quer dizer o que que antes de falar a palavra precisa pensar é isso que a túnica quer trazer para a gente que quando uma pessoa pensa antes então aí todo toda a voz dele vai ser concentrado para uma coisa sagrada tudo que vai trazer somente ele todas as palavras dele para uma coisa sagrada e isso a segunda resposta terceira resposta eles falam que o arona cada passo e passo tinha barulho que quer ensinar isso para a gente muitas vezes temos a tendência de pensar se vou virar mais sagrado se vou mudar totalmente minha vida assim aí que vale mas coisas pequenas que eu vou fazer isso que não vai mudar muito vem o arono e fala cada passo faz barulho lá no chamain lá no céu cada passo e passo se agora eu posso agora fazer uma bracha melhor a mesma que não estou acostumado de fazer isso aí eu faço agora isso é uma grande coisa que estou fazendo não acha que precisa fazer coisas enormes vai passo por passo cada passo faz um grande barulho cada passo está valendo isso é a terceira explicação é a última explicação de acordo documentarista se chama Rizkuni sobre a Torá ele fala que esse barulho que fazia a túnica é verdade para as pessoas que são fora do Mishkan que vão ouvir o corrente aí eles vão se concentrar para se ligar com o corrente agador assim que ele fala por isso que precisava do barulho a única coisa que tem ninguém poderia ver como a onda entrando não tinha uma conexão então precisava de uma conexão como através dessa voz que fazia a túnica que todo mundo ouvia o corrente que está lá no Mishkan e está fazendo o serviço de Hashem mas a pergunta é tem escrito se não tinha esse barulho então precisava desse barulho mesmo para o corrente não morrer é um lugar tão sagrado então para o corrente não morrer precisava do barulho de acordo dessa explicação o que ajuda que as pessoas estão vindo de fora para ele não morrer aparentemente esse barulho é para eles não é para ele mesmo não é para o corrente então o que tem a ver esse barulho que as pessoas estão ouvindo com o próprio corrente a resposta é que é verdade quando uma pessoa está em uma situação de tanto até perigo o corrente está em um lugar mais sagrado que tem se não está pensando corretamente é muito perigoso qual é a dica que uma pessoa pode ter qualquer lugar que está perigoso pode ter uma defesa pode ter alguém que vai defender ele que essa pessoa ele vai fazer a vida dele não de acordo somente com uma vida particular ele vai ter uma vida que tenha a ver com o plural com a comunidade com todo mundo não somente vai pensar sobre ele é isso que fazia o fato que o povo de Israel estava ouvindo o Coen Gadol o Coen Gadol está sabendo que todo mundo está ouvindo ele nesse momento tem uma ligação de todo o povo junto com a Aron e com ele ele sente essa responsabilidade que ele tem que ele não é uma pessoa particular ele tem todo o Am Israel que precisa perdoar precisa trazer o serviço não dele de todo o Am Israel agora Aron ele não é sozinho ele é uma pessoa todo o Am Israel como se fosse que está entrando com ele lá no Mishkan através que estão ouvindo a túnica dele agora que ele vai ter uma defesa e agora que ele não vai morrer é isso o ponto que a gente aprende que a grande defesa quando é uma pessoa não é e não pensa como uma pessoa particular ele pensa como uma pessoa do público isso é a defesa dele então se a gente pode ir resumindo por que precisa desse barulho por que Hashem não fica no barulho Hashem fica no silêncio então falamos primeiro o Nachman diz ele fala que uma forma de tocar na porta é uma permissão de Hashem segunda explicação falamos que a túnica vem para ensinar para a gente como não falar coisas mal precisa mesmo antes disso se segurar um momento isso o Romain que abafava a voz é de fazer o barulho quer dizer de falar essa palavra vai ser muito mais valiosa vale dois vale o dobro porque essa pessoa ele se segurou um momento antes de falar terceira explicação cada passo de Aaron fazia barulho cada passo é passo de qualquer pessoa que faz um passo uma coisa boa faz barulho vale muito a quarta explicação essa voz era para unir o povo de Israel junto com Aruna Corrêne ele não era uma pessoa particular quando não é uma pessoa particular ele faz o serviço dele como deve ser ele entende a responsabilidade dele e aí ele tem a proteção de todo o público é isso que vai proteger ele quando ele vai entrar no lugar mais sagrado Shabbat Shalom Música 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 Legenda Adriana Zanotto